E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários No vídeo de hoje a gente veio dar um passeio em mais um parque Um que a gente não veio ainda Então a gente não sabe como é que é Ele fica no bairro Praga Ou alguma coisa assim O nome ainda eu vou tentar falar, que provavelmente eu vou falar errado Mas eu vou deixar escrito aí E é isso aí mano, a gente vai ver se consegue ver uns esquilos aqui E achar um lugar Vamos ver se a gente consegue filmar E achar algum lugar que vende café aqui, então bora lá É o seguinte A gente vai atrás de De algum lugar que venda café Talvez tenha pra direita lá, porque eu tô vendo uns banhos químicos lá Talvez seja Você viu? Talvez seja lá que esteja a civilização E aqui na Polônia Apesar de não ter muito Muito ambulante né, muita gente vendendo Coisa por aí Tem bastante gente vendendo café Isso aqui tipo, não é uma galera ambulante Bem informal, que nem no Brasil É uma empresa né, que tem um tipo Como é que é a palavra? Franquias É, tem franquias Normalmente é Nero, tem bastante franquia Costa, tem bastante Não tem um cara bicicleta, café É, isso Bicycle, coffee Alguma coisa assim Esse aí normalmente está nos parques É só tem bastante É só tem bastante disso, mas não tem ambulante A única vez que eu vi um ambulante foi Uma vez eu estava no semáforo e vi um cara que parecia um drogado vendendo uma cerveja Tinha uma garrafa de cerveja e estava vendendo Você viu que tem uma estátua pra lá? Aonde Depois dessa pedra aqui Vamos dar uma olhada Que zoada Esse parque parece o topo de uma montanha Você não acha? Você conseguiu ver a estátua? Eu vi, eu tinha visto sobre esse parque É uma estátua de uma mina se banhando É uma mina? Ah tá, é uma mina É Parece um cara aqui Um cara com uma pose meio questionável Meio gay Se fosse um homem Isso ali é o que? Um túmulo? Ah, olha Por ter aquele tipo de véu na frente Talvez seja pra alguém que morreu Vamos ver Maneiro, é tipo Parece um túmulo Ah não, é só coisa de santo Ah, é Uma parada sagrada Amor, acho que a gente está estragando a foto de uma mina ali atrás É? Ou eu estou melhorando a foto? É Eu vi um esquilo Eu vi um esquilo Eu vi um esquilo Aham, aqui A foto tem cachorro aqui agora Acho que ele subiu Está lá em cima Você consegue ver? Olha lá Que zoado o rabo dele Que lindo Por que esquilo é tão bonitinho? Como é que era o nome dos esquilos do desenho lá Do Tic Tac? Era Tic Tac? É? Acho que era Mas em inglês tinha outro nome Que coisa, meu fofinho Que zoado, cara Tem esquilo no Brasil? Não tem, né? Nunca vi Ih, ele te viu, amor É Meu Deus É É Que que é? É Quer comida? Vem cá Vem cá Eu não tenho nada Fake Ele foi para o outro lado Ah Olha ele Tá vindo Ele veio? Tá vindo? Ele fugiu, amor Eu lembro que quando a gente se mudou para cá O primeiro bicho que eu pensei que era esquilo Na verdade era um ratão enorme Lembra? Pode crer Naquele parque lá perto de casa, né? Era? Não sei, não lembro Eu acho que era Os caras estão tentando enganar o esquilo Ah, então não era uma ideia original minha Ah, não ali Ah, a mina tem alguma coisa Ah, essas daí elas tem comida Ele tá sendo alimentado, olha a cara que é Ah, ele tá vindo Oh, que abanetinho O ruim é que tipo, lá em casa a gente só tinha amendoim salgado, acho que não faz bem para ele Né? Sério, ele pegou e já escondeu Tá bom Aham Só 1500 pessoas viram onde é que tava a coisa Aham É tipo, esses bichos são muito tontos Lembra que eu te contei que eu vi um vídeo de um esquilo que tava guardando o coisa em cima do carro com o ar? Ele tava tapando com o ar a coisinha dele Muito retardado Os bichos ligam o automático, memória muscular Aham Vê se tu viu alguém com café na mão, você tá vendo alguém com café na mão? Bah, eu acho... Ai, não Eu quero café Bom, acho que pra direita parece que tem mais civilização, né? Vamos na estátua ali Vamos ali Mas você tinha visto banheiro químico pra frente aqui, né? É, mas acho que banheiro químico eles afastam da civilização Ah, pode ser, acho que não deixam certo perto do café, né? É, naquele parque lá perto de casa, pelo menos assim, né? Quando tá acabando o parque tem um banheiro químico Será que a galera vem aí tomar banho no verão aí, né? Nesse coisa? Nesse coisa que... Porque no Brasil eu tenho certeza que eles iam fazer Mas é que eu não sei Não, acho que não pode Ah não, esse daí não é a estátua da mina se banhando Ah não? Acho que era diferente a estátua da mina se banhando Parece que isso aí tá se defendendo de umas pedras que tão tocando nela Pra falar de se abaixar Não, não, não me machuca Não, por favor, eu tô pelada, mas não faça isso Tá pelada Ai meu Deus, tá caindo meu pano Quer ir mais pra lá? Vamos ver se de lá a gente tem uma visão de alguém tomando café É sempre assim, né? A gente chega num parque e tem que achar alguém tomando café A estratégia funciona normalmente, né? Ah, mas aqui eu só tô vendo gente com coisa pra dar pros bichos Pois é Ah, se alguém vende coisa pra dar pra bichos, deve vender café também, né? Ah, mas parece que trazem de casa Tá gostoso do solzinho hoje Aham Na hora, bem bonito esse parque, eu tô bem surpreso Ah, eu tô apavorado com esse sol no meu olho Esqueci meu óculos Da hora Da hora? Partiu então Tipo, o foda é que agora eu acho que é o quê? Umas três da tarde, né? Isso Mas já que tá chegando o inverno E enfim A gente tá o que? Final de outono? No início do outono? A gente tá indo pro fim Na verdade eu acho que a gente tá bem no meio do outono Bem no meio do outono, mas enfim Foda que aqui as estações mudam tudo Eu fico tudo perdido Mas Como a gente tá numa estação meio zoada aqui É três da tarde, mas tá com esse clima aqui de pôr do sol Tá ligado? É verdade Parece que o dia tá falando Mano, eu vou acabar a qualquer momento Tá ligado? E essa semana toda foi tipo chuva, vento, desgraça Daí hoje vem o sol É, hoje não só maneira Mas eu não tô gostando muito dessas árvores aí Eu tava esperando que as árvores tivessem mais clima outono mesmo Ah, mas a ventaninha desgraçou tudo, né? Ah, pode crer É o vento que matou uns 15 velhos aqui na Polônia Sério? 15 velhos? Eu não sei se foi 15, mas Morreu uma galera no vento Que horror Não sei como Não sei como, mas morreram Que pecado dos outros, mas Não conheço mesmo Foda-se Você vai voltar depois pro carro? Bah, eu não coloquei pin Mas daqui eu sei, tá ligado? Ah, pega aqui, vai pra lá Falou-se É É que deve ser da hora pra correr mesmo Tipo Eu não sou a melhor pessoa pra falar isso, porque A gente só correu um mês É, corri só o tempinho que a academia tava fechada Mas eu gostei de correr em parque E aqui parece um parque bem maneiro pra correr Ah, mas tem tanta família Eu não ia gostar de correr aqui É, mas é legal correr e jogar nos outros Ah, é? É, correr e ver gente pra jogar pra você Ah, que cara todo errado Eu tenho uma mina de bruxa lá Viajando Ah, pode crer Ah, tirando as fotinhas Ah, e eu tô fazendo o vídeo dela E aí? E aí? E aí, ela quer um pedacinho Vazando Cara, pra você ver Como o polonês não enxerga muita oportunidade, né? Mas no Brasil, cara Já tá cheio de gente por aqui vendendo coisa Será que não é o governo polonês que não deixa? Pode ser, mas no Brasil não deixa A galera vai lá igual Ah, é? Lucrar mais do que paga de multo Aham Vai Preparado pra correr, né? Se vê os guardinhas lá na terra Ah, aqui os guardinhas são tão preguiçosas Eu nunca vi isso fazendo nada Pois é, será que tem um nicho aí? Brasileiro vim sem ambulante Uou, ó, tem um bagulho de café ali, ó Aonde? No chão Como assim? Ah No lixo Pode crer Olha que o foda pode Acho que tá ficando quente O foda é que pode ter sido de ontem, né? Aham Eu não sei daqui a pouco a galera não trabalha no domingo aqui também Tipo, com tanta gente andando Certamente todo mundo teria um coisinha de café Se tivesse café aqui perto Não é? Olha daqui a pouco o polonês tem a mania e fala Não, mano, depois das três da tarde eu não tomo café na rua aí Que eu não durmo depois Ah, que balela Os crianças polonês odeiam, bicho Você vê os crianças tentando atropelar uma pomba, né? Coitado Não é? Eles vêm esquilo Eles jogam galho nos esquilos e tudo São bem loucos Eu tô bem surpreso com esse parque aqui Eu achei que a gente já tinha visitado os melhores parques de Varsóia Mas esse aqui é da hora É que esse aqui é mais longe, né? Acho que os que tem em volta a gente já viu tudo Oito cento Pronto, vou levar uma bolada Tomar uma bolada É, eu lembro que na escola as bolas sempre vêm em mim Era batata É imã Imã de boleto Olha os coisinhas de caminhar que a gente tinha comentado em outro vídeo Meu Deus As coisas em dia Esquiar no chão Esquiar com os pés É bem zoado, cara Achei que era pra auxiliar a galera a caminhar, mas... Eles pensam que é mais atlético É, gastam mais energia Um inscrito comentou pelo menos, né? Não sei se é verdade Mas deve ser Porque é bem exercício de velho mesmo Isso aqui, os velho americanos eles andam com... Pelo menos nos filmes, né? Eles andam com os pezinhos Você já viu? Ah, verdade! Nossa, tipo um quilo em cada mão É, um quilo em cada mão Cada passo é um movimento de bíceps Aí aqui é os coisinhas de esquiar Oh, eu tô vendo gente com café ali, ó Uh, nice! É pra lá então? É, pra lá? Putz, mas... Ah, que bonito! A gente vai saber se é ganhar Chegar no carro depois? Ah, acho que sim Pra lá não é tão bonito Uma noiva de novo Todo final de semana a gente vê uma noiva Acho que outono eles gostam de fazer foto de casamento É, ou daqui a pouco é o estilo das poloneses Você acha que elas estão se naivando? Não, mas tem até... Tem até fotógrafo junto Ah, aí você me pegou E aí? E aí? Ah, quanta gente lá! É tudo aquilo lá? É gente ou? É tudo gente, mas os pais não estão no mesmo lugar, né? Tipo... Oh, eu acho que eu tô vendo coisinha de café aqui da bicicleta Ah, por isso tem tanta gente lá, os caras estão na fila do café Será? Só pode Aqui dali é o... não é, né? É o estádio? Pode ser o estádio É? Aqui é que tu se vacinou? Talvez Não, não... Tipo, a gente tá pro lado daquele estádio, mas eu não imaginei que a gente ia estar tão perto Eu lembro que tinha um parque perto E a gente até andou nele, mas talvez seja um parque do outro lado da rua desse parque Galera, uma curiosidade sobre o inverno da Polônia aqui Que eu vou ter que fazer agora que os graus estão chegando próximo de zero Que é que o pessoal... não na Polônia, né? Na Europa O pessoal, eles têm uma lei que te obriga a usar um determinado tipo de pneu no inverno E daí agora que tá chegando o inverno Eu vou ter que pegar meus pneus, levar lá no mecânico E trocar meus pneus de verão ou pneus all season Por meus pneus de inverno Que são... são mais grossos, eu acho Acho que inclusive a lei aqui na Polônia sobre isso não é tão rigorosa Ela pede só que o pneu tenha... Ele é mais macio também? Não sei se mais macio Mas eles pedem que ele tenha umas crateras, uns furacos de tanto de fundura pra dentro Mas os outros países são mais específicos, tá ligado? Polônia não é tão rigorosa Aí eu vou ter que ir lá e trocar Provavelmente por motivos de neve, pra não deslizar e tal Mas dá uma mão, cara, eu não gosto de ficar fazendo essa mão aí Daí fica a pergunta, daria pra usar o de neve em dias normais? Pois é, a galera fala que esse pneu de neve se destrói muito no verão Que o asfalto quente destrói ele É por isso que eu falei que talvez ele fosse mais macio Pode ser E daí... Daí se ele tem que ir uma vez por ano, duas vezes por ano, na verdade, tem que ficar trocando de pneu Ah, mamão, não gostei dessa cultura aí De troca de pneu Porque na verdade a cultura de carro é bem diferente, né? Do brasileiro pra aqui Porque, por exemplo, no Brasil você tem que ter step, né? Você é obrigado a ter step Aqui ninguém tem step Aqui no máximo você tem um aparelhinho Que você tapa o furaco do pneu E enche ele um pouco E que você anda até uma borracharia Ah, tá grande o filho do café lá Não, mas não... É, tá um pouquinho E daí... Eu uso step Eu preferia usar um step Tipo, no Brasil é obrigado por lei Mas aqui... Bom... Nada me impede de comprar Talvez eu compre um step É, mas... Sim, mas o nosso carro não tem espaço pra step, né? Bom, ali embaixo lá tem isso aqui Tem uma... Onde iria um step dentro da porta-mala embaixo Tem um furo também Isso aqui daí Lá ficam outras coisas, eu acho Nem sei o que tem lá nesse furo aí No porta-mala do carro Mas que tu consegue... É, tu consegue entrar pelo porta-mala? Aham Largar no porta-mala, no chão do porta-mala Tem uma parada lá, se não me engano Eu acho Também não sei Não mexi muito no... O porta-mala do carro Ô, tá aumentando a fila Ah... Sacanagem Corre lá É Bike Café Bike Café é o nome? Aham Eles estão em todos os parques Os caras são bravos no café Tinha que ter mais de um, né? Desgraçado Um parque tão grande Tem um som Ah, mas acho que tu não gosta tanto do café deles, né? Não lembro É, eu não curto muito, não Eu tomei cappuccino e não gostei Na verdade, cappuccino na Polônia é uma merda E... Acho que eu tomei moca também, meio paia O que eu tomo desse cara aí que eu não lembro? Eu não sei, dá para olhar as opções Ele não tem caramelo Normalmente eu peço caramelo machato É o mais gostoso Docinho E aí? Ah, acho que uma vez eu tomei o tchocolara deles também Ah, só o tchocolara derretido? Aham Acho que não era muito bom Um dia começa essa fila? Esse casal tá na fila? Acho que não Bom Pelo menos essa fila aí Comparado com as filas normais Até que tá respeitável Acho que aqui é a fila Pois é, eu não sei O que que é fila aqui O que que eu vou pedir? Olha que joia da uma mina servindo Primeira vez que é uma mina É, normalmente é um dos velhos, né? Aham Que tipo, olha a habilidade de fazer fila polonesa Que desgraça Será que as minas vêm pedalando com o bagulho até aqui? Hum, duvido Acho que vem naquele coisa do... Do bike café lá Aham De cá Machado, cappuccino, flat white, latte Ah, eu vou querer um tchocolara Tchocolara? E as calorias? F*** Galera, a gente ficou tanto tempo na fila do café ali Que a gente vai ter que dar um falou já agora Porque o sol tá se pondo já Tá ficando bem escuro Tá ficando fácil de filmar aqui Mas pelo menos a gente conseguiu um café Demorou ali uma hora Mas conseguimos E... Bom, é isso aí Se você gostou desse conteúdo Deixa o joinha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, falou's Tchau